Era um cômodo, incômodo, sujo como um dragão de cômodo Úmido, eu, homem da casa aos seis anos Mofo no canto todo, TV engordo, pronto pro lodo Tímido, boa, somos reis, mano Olhos são eletrodos, sério, topo, trombo, corvos Num cemitério de sonhos, graças a leis Planos, troco de jogo, vendo roubos Pus a cabeça, prêmio, ingênuo, colhi sorrisos e falei Vamos, é um novo tempo, momento pro novo Ao sabor do vento, eu me movo pelo solo Onde reinamos, fundo, pondo os finais Anador, como Doril Anador Somos a luz do Senhor e pode crer Tamo construindo, suponho ou não Creio o medo, a mão, em meio a escuridão Pronto, aceitamos, nosso sorriso sereno Hoje é o veneno, pra quem trouxe tanto ódio Pra onde dei, tamo Jesus, como a fim de onde eu sou Às vezes não tem motivos pra seguir Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda Mas eu sei que vai, que o sonho te traz Coisas que te faz Eu sei que vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai Eu sei, sei, cansa, quem morre ao fim do mês, nossa grana ou nossa esperança Delírio é equilíbrio entre nosso martírio e nossa fé Foi foda contar migalha nos escombro Lona preta esticadas, inchada no ombro e nada vim, nada de enfim recria Sozinho, com a alma cheia de mágoa E as panela vazia Sonho imundo Só água na geladeira E eu querendo salvar o mundo No fundo é tipo David Blaine A mãe assume, o pai some De costume, no máximo é um sobrenome Sou terror dos clone Esses boy conhece Marx Nós conhece a fome Então, cerra os punhos, sorria E jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia E uma vida e onde eu sou Às vezes não tem motivos pra Seguir Então, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Mas eu sei que vai Que o sonho te traz Coisas que te faz Prosseguir Então, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Vai, levante e anda Somos maiores Nos basta só sonhar Seguir